Bom dia, irmãos. Graça e paz. Irmãos, no dia de hoje nós vamos meditar um bocado sobre a soberania de Deus e como ela toca a nossa vida e como nós agimos quando a soberania de Deus toca a nossa vida. Nós vamos caminhar por alguns textos, peço a paciência dos irmãos, vamos ler alguns textos e vamos meditar sobre eles, vou fazer um raciocínio juntamente com os irmãos para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a soberania de Deus. Então eu peço que os irmãos abram as vossas bíblias em Jó, no capítulo 42, versículo 1 ao 3. Os irmãos que puderem ficar de pé, os que não puderem não há problema. Jó 42, versículo 1 ao 3. Após a leitura, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do livro de Jó. É um resumo mesmo, nós não vamos nos atentar muito somente no livro de Jó hoje, mas esse texto é o texto básico que nós vamos utilizar. Então, a palavra do Senhor diz assim, Vamos ler aqui. Ok, irmãos, podem sentar. Irmãos, essa passagem de Jó está inserida em um contexto maior. Muito provavelmente os irmãos já conhecem o livro de Jó, mas eu vou fazer aqui um pequeno resumo. O livro de Jó, ele começa com algumas afirmações interessantes sobre quem era Jó. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem íntegro, correto e que temia a Deus e se desviava do mal. Era um homem piedoso e era também o homem mais rico de todos no Oriente. Nos é descrito no livro de Jó que ao passo que Jó vivia uma vida piedosa na Terra, algo se passava no âmbito celestial. A palavra nos diz que um dia os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus. Provavelmente os anjos aqui são descritos. E Satanás também foi. A palavra nos diz que o Senhor inicia uma conversa com Satanás. É interessante isso. O Senhor inicia essa conversa com Satanás. E durante esse diálogo o Senhor fala sobre Jó, a Satanás. Dizendo que não havia homem na Terra como ele, íntegro e correto e que se desviava do mal. Sabemos também que durante esse diálogo Satanás acusa o Senhor de ter dado tudo a Jó. E que se tirasse de Jó todos os seus bens, todos os seus benefícios, então Jó blasfemaria contra o Senhor. Satanás estava dizendo, Jó só te ama por aquilo que tu das a Jó. Nesse momento, Satanás propõe que o Senhor estenda a mão sobre a vida de Jó e toque em tudo que ele tinha para que então ele se rebelasse contra Deus. E nesse momento é interessante que Deus concede a Satanás um poder limitado. O Senhor, do início do diálogo até o fim desse diálogo, o Senhor sempre esteve no controle. Ele que inicia a conversa, ele que define os limites daquilo, ele que fala sobre Jó, Satanás. Então é interessante nós percebermos que o Senhor nada faz sem um propósito. O Senhor tinha um propósito naquele diálogo. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre Jó como se Satanás tivesse chegado na presença de Deus de qualquer forma e que ele tivesse algum poder ali para ir acusar a Deus. Mas não, Deus sempre esteve no controle de toda aquela situação ali. Então nesse momento o Senhor entrega esse poder limitado para que Satanás tocasse a vida de Jó e causasse grandes sofrimentos. Tudo isso os irmãos podem encontrar no livro de Jó, aqui no primeiro capítulo, versículo 1 ao versículo 13. Então Jó passa por muitas provações, ele perde seus filhos, perde todos os seus bens, perde a sua saúde, perde os seus amigos. E até a sua esposa, a pessoa mais próxima de Jó, no momento em que ele mais necessitava dela, ela praticamente o repudia e ainda pede para que ele amaldiçoe a Deus. Jó então, entretanto, não blasfema contra o Senhor. Porém, conforme o sofrimento se intensificava, chegou um momento em que Jó, em alguns capítulos ali, mesmo que não blasfemando, ele inicia certas inclinações, certos questionamentos, quase que tentando demonstrar uma autojustiça com base naquilo que ele vivia. Ele vivia uma vida quase que ilibada perante o Senhor. Isso nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 23, ali nós temos um pequeno versículo ali que fala que se Jó pudesse se apresentar diante de Deus, ele encheria a sua boca e falaria ao Senhor. O Senhor veria que praticamente aquilo que se passava com ele, por assim dizer, não era justo. Entretanto, quando nós chegamos ao capítulo 38, é muito interessante, o Senhor trata diretamente com Jó de um redemoinho e ele faz alguns questionamentos. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui no capítulo 38. Isso aqui é maravilhoso, esse texto é maravilhoso. Então, depois que Jó vem ali fazendo uma certa linha de questionamentos, por assim dizer, o Senhor aparece no redemoinho e diz, quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora, prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Só essa pergunta. Tem várias perguntas aqui. Nós vamos ter muitas perguntas que Deus faz. São perguntas retóricas, porque todas elas não sabemos, não estávamos, não existíamos. Então, é uma forma de que Deus praticamente faz com que Jó tire os olhos de si e olhe para quem era Deus e perceba a sua atitude em relação àqueles questionamentos e perceba quem Deus é, quem Ele era, quem Ele é, quem Ele é. É muito interessante essa passagem e é algo que nós devemos meditar sobre. Quando nós tivermos algum questionamento, alguma dificuldade em relação à soberania do Senhor, alguma situação em nossas vidas, nós sempre temos que olhar para a palavra e buscar entendimento. E quando nós tivermos alguma inclinação para questionar a Deus, devemos sempre ler esses capítulos, porque são maravilhosos. É um capítulo que vai fazer com que Deus cresça de tal forma que nós venhamos a diminuir de tal forma e nos colocar no nosso lugar de criaturas. Porque o Senhor é soberano, Ele é poderoso, Ele age dentro da sua soberania e muitas vezes nós não entendemos. Irmãos, para o cristão, falar sobre soberania de Deus parece algo até simples. É algo que o cristão já tem esse costume. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós sabemos disso. Mas a triste realidade é que muitas vezes nós temos uma visão muito fraca e às vezes até deturpada do que é a soberania de Deus. O pastor reverendo presbiteriano Heber de Campos, eu gosto muito dele, ele diz algo em uma de suas pregações que é muito interessante e pertinente. Eu vou citar aqui e a gente vai meditar um pouquinho sobre aquilo que ele diz. Ele diz assim, nós evangélicos não temos problemas quando falamos que Deus é soberano sobre os astros, sobre o mar, sobre a terra, sobre as montanhas, nenhum de nós questiona isso. Mas quando a soberania de Deus tem a ver com a nossa vida pessoal, nós reclamamos. Com a nossa família, nós reclamamos. E quando as ações soberanas de Deus atingem a nós pessoalmente, nós não gostamos muito. Nós sofremos com isso. É muito interessante isso, realmente. Nós temos que... A palavra de Deus, ela é a instrução, ela é o único guia para o cristão da onde ele tira a sua doutrina que vai culminar na sua prática. E quando nós passamos por situações em que nós verificamos que temos um posicionamento tal para com Deus, nós temos sempre que passar pelo crivo da palavra e ver se realmente aquele posicionamento, a forma com que nós estamos pensando, a forma com que nós estamos agindo, ela está pautada na palavra de Deus. E nós falamos, Deus é soberano, mas quando Deus toca a nossa vida, ai, dói, e aí... Ai, senhor, será que é justo? E a gente começa com certos questionamentos por conta da dificuldade. Assim como Jó, no começo, Jó até vira e fala para a mulher dele, você é louca quando ela fala, amaldiçoa esse Deus. Mas conforme a situação vai apertando, ele nunca amaldiçoa Deus, mas ele começa com certos questionamentos. Então, de acordo com a potência do sofrimento que sobrevém a nossa vida, nós podemos chegar a ponto de fazer certos questionamentos. Mas devemos lembrar quem Deus é. Ele é o Criador. Ele é o Ser Supremo. Ele sempre existiu. A nossa mente foi criada pelo Senhor e o Senhor criou ela de tal forma que ela tem uma capacidade limitada de entendimento. E ele demonstra na sua palavra aquilo que ele quis revelar. Mas há coisas aqui na palavra que nós não vamos perceber, porque a nossa mente não tem capacidade para tal. Devemos sempre lembrar e nos submeter ao Senhor como criaturas. É difícil, irmãos, mas nós temos que lembrar que não é pelo nosso entendimento, simplesmente pelo nosso entendimento intelectual, mas porque o Espírito Santo vive em nós. e ele nos capacita para que possamos nos submeter ao Senhor. O ser humano, sem o Espírito Santo, ele não submete. Ele está em rebelião e ele continua em rebelião. Mesmo que a conduta dele seja até uma conduta moralmente aceita, que está ali dentro dos padrões que a Bíblia também fala para o cristão, não significa que ele é capaz de se submeter, porque ele ainda está sobre o jugo do pecado. Então nós temos sempre que lembrar disso. A palavra soberania, ela significa poder supremo, poder que está acima de qualquer coisa. O Senhor, ele é o criador de todas as coisas. E logicamente, como criador, ele tem total poder sobre a sua criação. Meditar sobre a soberania de Deus nos leva a um estado de pequenez, pois naturalmente iremos perceber o quão pequeno nós somos diante de um ser tão poderoso. Eu me lembro, eu gosto muito da passagem em que Jesus acalma a tempestade. E os discípulos, quem é este? Esse quem é este é algo que tem que ecoar nas nossas mentes. Quando nós acordamos um dia pela manhã e vemos aquele sol reluzente, nós temos que olhar e pensar, quem é este? Ele criou o sol. O sol pode destruir com tudo. Se Deus não criasse limites para o sol, nós estávamos todos destruídos. E aquilo é algo potente. E é algo que para Deus é uma parte da galáxia que Ele criou. Então veja, é muito interessante quando nós pensamos na grandeza do Senhor. Uma das coisas mais importantes, irmãos, para nós como cristãos, é meditar sobre os atributos de Deus. Porque os atributos de Deus vão nos colocar na posição de criatura. Nós vamos nos deleitar em aprender sobre aquele que nos criou e vamos naturalmente, com aquele conhecimento, com o trabalhar do Espírito Santo, nos colocar na posição de criaturas. E é muito interessante porque a sociedade em que nós vivemos agora, o nosso contexto, adota como filosofia o hedonismo. O hedonismo é a busca incessante pelo prazer. O fim último é sentir prazer em todas as áreas da vida. E se você não sentir prazer em alguma área, então você tem que verificar aquela área que está minando este prazer e remover aquilo que não traz prazer. Essa é a ideia do mundo. Esse hedonismo é buscar um prazer. E é isso que a sociedade atual prega e o motivo de tantas afrontas aos princípios bíblicos. Veja, irmãos, nessa visão hedonista, não há espaço para um ser soberano que detém todo o controle e que define regras pelas quais nós devemos viver. Regras essas que muitas vezes exigem que elas não são prazerosas, elas afetam a nossa carne pecaminosa e exigem de nós mortificação do pecado. Então, veja, se nós vivemos em uma sociedade em que diz, você tem que ter prazer, mas a lei do Senhor vem e mostra que aquele prazer pecaminoso, aquilo vai de encontro, vai contra os princípios do Senhor. E nós, como cristãos, quando nós somos removidos, nós deixamos de ser escravos do pecado, não significa que nós deixamos de pecar e de ter certas inclinações pecaminosas. Nós continuamos com isso. Nós recebemos agora o Espírito Santo e, através do poder do Espírito Santo e da obediência, aí nós vamos ter algo muito interessante que também não vamos conseguir, nossa cabeça é limitada, não vai entender os limites da soberania e da nossa responsabilidade, mas pra facilitar a nossa vida, obedeçamos a palavra e o resto Deus faz. Então é mais fácil, sim, do que a gente entrar em certas discussões que não vamos conseguir ter respostas porque está no âmbito soberano do Senhor. Mas veja, é interessante que nós, como cristãos redimidos com o Espírito Santo, nós temos que lutar agora contra esse pecado, nós temos que mortificar, fazer com que ele fique fraco ao longo do tempo, ao longo dos anos. É o processo de santificação. E esse processo, ele não existe nem é aceito no mundo aí fora. Por quê? Porque a ideia é tenha prazer. Se você não tiver prazer, há algo errado. Mas espera, esse prazer é pecaminoso e nós temos que ter esse posicionamento para que possamos, então, obedecer ao Senhor. A soberania de Deus, ela implica submissão. Veja, poder supremo, não há nada mais, não há nada além daquele poder. Ele é o poder total. E se ele é o poder total e ele define regras, quem está abaixo dessas regras, a criação, nós, como criaturas, nós temos que se submeter. E não é somente uma submissão, porque a partir do momento que você se submete, você tem uma visão correta de quem é o Senhor. Então, quando nós pensamos na soberania de Deus, nós começamos a aprender quem somos. Eu sou apenas criatura. Aonde é que eu estava quando o Senhor lançou os fundamentos da terra? Somos criaturas. Somente criaturas. Claro, nós sabemos, irmãos, amados, redimidos. O Senhor nos amou a tal ponto que enviou o Seu Filho para buscar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo em um conselho trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós sabemos disso. Mas nós temos que ter a visão correta do que é o limite do amor do Senhor e quem nós somos perante Ele. Ele ainda é o Criador. Ele sempre será o Criador. Infelizmente, o meio evangélico tem sido infetado com muitas dessas crenças que não têm nada a ver com o santo conselho do Senhor expresso em Sua Palavra. Agora, irmãos, nós vamos meditar aqui rapidamente em alguns atributos de Deus para que a gente crie um raciocínio. Então, estamos falando ali de Jó. Então, o Senhor fala de Jó Satanás. O Senhor permite que Satanás toque em Jó. Jó começa a perder tudo o que tem. O sofrimento vai apertando Jó. Ele chega em alguns pontos ali, alguns questionamentos. O Senhor mostra quem ele é. E o Senhor vai, então, levar ele ao ponto daquele texto do início onde ele vai e se humilha perante o Senhor. Realmente, eu falei sem saber do que eu estava falando. Eu só conhecia o Senhor por ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor verdadeiramente. Ele se humilha ao ponto... Aquele ponto significa que Jó percebeu quem ele era. Agora eu entendi a minha posição de criatura perante o Criador. Então, vamos falar um pouco sobre a santidade, a justiça e a bondade de Deus. Eu vou ler alguns textos. Vai ser uma breve explicação. Deus é santo, justo e bom. E isso tem que ecoar na nossa mente. Santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Em Isaías 6, 3 diz assim... E clamavam uns aos outros, dizendo... Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Salmos 71, 19 diz... Irmãos, a palavra do Senhor é o meio pelo qual ele se revela a nós. Ele revela quem ele é, os seus atributos, a sua vontade. A palavra é pura e a santa verdade que parte diretamente do Senhor. Lembrando... É sempre importante lembrarmos que a palavra de Deus, ela nos entregue... Ela não é exaustiva. Não é possível que nós venhamos a entender o ser trino em todas as suas nuances. Deus revela a parte do seu ser. Aquilo que ele quis revelar, ele nos entregou aqui. Talvez, não sei, o pastor responde isso depois à igreja. Se nós vamos saber tudo no céu. Mas pronto, esse é um outro assunto. Então vejam, irmãos. Deus é santo, justo e bom. Nós devemos meditar constantemente em sua palavra. E deve ecoar em nossas mentes que ele é santo, justo e bom. Independente das circunstâncias. Eu vou passar a citar outro pastor que eu gosto muito. O pastor Batista Marcos Granconato. Ele diz algo, um pequeno sermão. Em que é algo muito interessante para que a gente possa meditar. Ele diz assim. O Senhor é santo, justo e bom. Quando eu estou sorrindo. E quando eu estou sangrando. O Senhor é um Deus santo, justo e bom. Quando tudo ao meu redor é cor, brilho e alegria. E quando tudo ao meu redor é uma tarde cinzenta, chuvosa e escura. Porque o Senhor que faz o riso, faz o pranto. E continua sendo bom. E o Senhor que faz a manhã colorida, é também o Deus que faz a tarde cinzenta. E eu te louvo pela manhã e eu te louvo pela tarde. É muito interessante isso. Isso é um momento em que nós temos que louvar a Deus por quem ele é. E o que ele fez por nós. Nós estávamos caminhando diretamente para o inferno. Ele não tinha obrigação nenhuma. Ele deu uma ordem no Éden. Não coma. Não tome daquele fruto. E o ser humano se rebelou. Naquele momento ele disse, eu não quero te obedecer. E depois daquele momento nós dizemos, eu não posso te obedecer. Caso ele não venha nos buscar. Nós não podemos obedecer ao Senhor. Do momento em que Adão pecou, nós deixamos de ter a capacidade de obediência. Naquele momento ele poderia ter deixado a sociedade, todos, todos, do início ao fim da história, e irem para o inferno. Mas ele veio e buscou. Isso é maravilhoso. É um estado de submissão que nós temos que constantemente meditar, constantemente crescer nesse estado de submissão. Irmãos, os atributos de Deus demonstram o seu poder e quão limitados nós somos diante desse maravilhoso poder. Nós devemos nos colocar em nosso lugar como pecadores remidos e justificados pelo Senhor Jesus Cristo para sermos alegres servos do Senhor. Eu acho isso muito interessante. Quando nós falamos assim, fomos retirados da escravidão, do pecado, e nós nos tornamos escravos do Senhor. Veja só, é interessante porque nós não passamos por um estado de liberdade total onde agora nós, ah, o Senhor me libertou, então agora eu sou livre totalmente. Não, nós somos, agora nós somos servos dEle. Nós passamos, nós trocamos de Senhor. Nós trocamos da servidão do pecado, ou seja, de servir a Satanás, e passamos a servir a Deus. Então nós éramos submetidos às ordens de Satanás, por assim dizer, ao seu sistema, aos seus pensamentos, às suas ações, e agora nós passamos a ser submissos a toda a lei de Deus. E essa submissão é uma submissão alegre, porque novamente, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e nós entendemos o que o Senhor fez por nós, é uma servidão maravilhosa. Eu quero ser servo deste Senhor, porque este Senhor é o Criador de todas as coisas. Este Senhor, Ele é santo, justo e bom. O conselho dEle é algo inimaginável para nossas mentes. Então nós queremos servir, e queremos servir porque nós decidimos servir? Não, novamente. Isso é algo tão maravilhoso. Quando nós pensamos na trindade, a função, entre aspas, de cada ser da trindade sendo um só Deus, nós só fazemos aquilo que o Senhor expressa em Sua palavra por meio do que o Espírito Santo faz em nosso coração, irmãos. Aquilo que nós fazemos de errado, são nós mesmos. O que fazemos de certo foi porque Ele fez em nós. Não somos nós, por nós mesmos. Deus é soberano. O Senhor tem estabelecido o Seu trono nos céus, e o Seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. A soberania de Deus não está condicionada à nossa capacidade racional. A nossa capacidade racional não está condicionada. Nós não conseguimos colocar a soberania de Deus dentro de uma caixinha. Nós não conseguimos colocar a soberania de Deus, a nossa capacidade de pensar sobre Ele. Muitas vezes os atos soberanos do Senhor, eles irão colidir com as nossas expectativas. E quando isso acontecer, nós devemos nos lembrar de quem somos, e nos submeter piedosamente aos decretos do Senhor, mesmo que eles sejam dolorosos. O Senhor domina sobre tudo. Irmãos, é interessante que assim, O cristianismo atual, quando nós olhamos para o que se passa no meio cristão, a ideia do hedonismo, do prazer, de uma vida em paz, de uma vida prazerosa, de conquistas e por aí vai, isso entra na igreja de tal forma, em que chega a um ponto em que nós somos incapazes de sentir dor. Não que nós sejamos aqui masoquistas, nada disso. Mas a realidade, nós como cristãos, nós temos a visão correta da realidade. Através da palavra, da lente da palavra de Deus, nós vemos a sociedade como ela realmente é. Veja, é interessante que o cristianismo não é uma brincadeira. Nós vamos passar por sofrimentos, irmãos. Nós vamos passar por situações, conflitos éticos, morais, em que nós vamos ter que meditar de forma muito séria na palavra do Senhor pra ver como que nós vamos agir. Há situações... O drama humano é absurdamente complexo. Só que a palavra do Senhor e o Espírito Santo, Ele trabalha em nós, através da nossa obediência, dos meios da graça, da leitura, da oração, dos mestres, nós aprendemos e nós nos submetemos e agimos de forma correta. Veja, às vezes nós vamos pensar, mas Senhor, por que eu passo por isso? O que está acontecendo? Na verdade, aquele momento de questionamento, assim como o Jó começou a fazer certos questionamentos. Quando a potência do sofrimento é muito forte. Mas nós devemos nos submeter piedosamente aos decretos do Senhor. Nos lembrar que Ele criou os céus e a terra, que Ele lançou os fundamentos, que Ele criou os animais. Irmãos, esses dias eu estava falando com a minha esposa, são coisas interessantes, é maravilhoso, e chega a ser ridículo quando as pessoas têm a coragem de dizer que Deus não existe. Você falar assim, ah, eu não creio, mas eu acho que algo criou todas as coisas, ainda é um pouco digno. Mas quando você fala que Deus não existe, irmão, você vai comer uma fruta? Você sente o doce daquela fruta? Você fala assim, não, não é possível. Como é que isso aqui surgiu de uma explosão? Só pode ser uma brincadeira a pessoa falar que isso aqui surge de uma explosão. A complexidade, quando você estuda um pouquinho como o corpo humano funciona. Você toma um corte no dedo, seu corpo automaticamente, passado uns dias, está bom. Como é que uma explosão vai gerar uma coisa dessa? Uma evolução de bicho? Não tem como, irmãos. Isso é ridículo. Nós temos que dar risada de coisas desse gênero. Nós não podemos nos submeter a um absurdo desse. As pessoas precisam pelo menos ter a dignidade de falar que alguma coisa criou. Isso tudo bem, pelo menos não creem em Deus, mas alguma coisa criou na mente deles, já é um pouco de dignidade do lado deles. Agora, nós como cristãos, nós temos que comer um fruto, nós temos que olhar para a natureza, nós temos que regozijar. Esse é o Deus que criou todas as coisas. Se não fosse pelo Senhor, eu não sentiria o gosto. Se não fosse pelo Senhor, eu não veria. Se não fosse pelo Senhor, nós não teríamos capacidade de fazer absolutamente nada. Esse é o nosso estado de realidade. É essa viagem na batata que muitas vezes a gente vê aí. As pessoas estão entrando num estado de fantasia. Chega a ser fantasioso o que a gente vê. Fantasioso. A sociedade vai entrando no... Paulo vai falar que chegaria um momento, em Timóteo, chegaria um momento que as pessoas voltariam às fábulas. As pessoas aceitariam coisas tão absurdas e mestres que pregassem os absurdos, por assim dizer, pregassem, não estou dizendo que são pregadoras somente, mas que ensinam o absurdo e as pessoas se fartariam no seu próprio absurdo. Então, nós como cristãos, nós temos a visão correta por conta da palavra do Senhor e do agir do Espírito Santo. Nós temos sempre que lembrar disso, irmãos. As causas do sofrimento. Vamos falar um pouquinho sobre as causas do sofrimento. Então, veja só, às vezes nós falamos assim, por que há sofrimento no mundo? Nossa, mas por que tanto sofrimento assim? Então, vamos falar um pouco sobre o pecado original. Vamos ler para Gênesis, capítulo 3, versículo 14 a 19. Vamos ler Gênesis, capítulo 3, 14 a 19. Eu vou lendo, os irmãos que estiverem buscando vão acompanhando em seguida, para a gente não levar muito tempo. Então o Senhor Deus disse à serpente, Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo, ponderás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Eu porei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. E disse para a mulher, Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará luz aos filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem, Porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei e não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó retornarás. Ao pó retornarás. Então, irmãos, a causa principal dos sofrimentos é o pecado original. A sociedade destruiu novamente, destruiu o conceito do pecado. Nada mais é pecado. Para todo pecado criaram um nome ou atribuíram uma doença que justifique um ato pecaminoso. Não nos enganemos, irmãos. O pecado está impregnado em todas as esferas da nossa vida. No momento em que o pecado entrou no mundo por meio da queda, todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado. E como igreja temos de ter a clara consciência de que lutamos constantemente contra inclinações pecaminosas em todas as áreas. Irmãos, o poder do pecado é absurdo. Nós fomos libertos, nós temos o Espírito Santo, mas agora nós temos uma luta absurda. É uma luta em que nós precisamos dos meios da graça que o Senhor nos entregou. Caso contrário, nós vamos ceder. O pecado não é brincadeira. E é interessante que o trabalho de Satanás é enfraquecer a ideia de pecado. Quanto mais nós caminhamos no mundo, com os anos da nossa vida, nós vemos que há um enfraquecimento. Não, isso não é pecado. Não, isso são traços da personalidade. Não, isso a psicologia explica. Irmãos, o pecado dominou todas as áreas da nossa vida. Se algo está fora do conselho do Senhor, é pecado. Muitas vezes, na nossa família, nós temos várias funções. Tanto os homens quanto as mulheres têm várias funções. É filho, é vizinho, é marido, é esposa. Dentro dessas funções, o Senhor deu ordens a todas elas. Nós temos aqui um manual. E se dentro dessas áreas nós não estamos dentro do que Deus pré-definiu, nós vamos sofrer as consequências e muitas vezes vão cair em pecado por falta de obediência ao Senhor. Então, o pecado existe. Ele está permeado em todas as áreas da nossa vida. Nós temos como cristãos, meditar na palavra do Senhor e minar este pecado através do crescimento em santidade e do trabalho do Espírito Santo. Esse pecado que reside em cada ser humano na face da terra tem os seus efeitos externos. E por isso vemos tanto sofrimento à volta. Irmãos, nós como cristãos pecamos ainda. Mas graças ao Senhor e graças ao fato de que Jesus Cristo pagou os nossos pecados na cruz e nos trouxe para um estado de justiça, de justificados, nós temos agora o Espírito Santo trabalhando e esse pecado é minado. Mas aquele que não crê, ele está totalmente entregue ao pecado. E imagina um mundo com milhões e milhões de pecadores. O que nós vamos ver é sofrimento. O que nós vamos ver é dor. O que nós vamos ver é seres humanos matando uns aos outros. Isso é consequência do que nós vemos em Gênesis capítulo 3. Por que acontece isso? Leia Gênesis capítulo 3. Leia Gênesis. Está lá. O homem desobedeceu a ordem direta do soberano. E naquele momento a humanidade toda caiu porque nós somos representados por Adão. Somente através de Cristo nós temos a possibilidade de sermos salvos. Então, o pecado ele tem, ele tem a sua raiz. Ele tem o seu porquê. Devido ao pecado nós nascemos enfermos, doentes. Eu olho para o meu filho, irmãos, o Martim tem um ano e dois meses. E você já vê coisas que ele faz e fala, isso não é porque ele é bebê. Ele fica irritado de certa forma, é que aquela irritação, às vezes ele faz certas birras. Você tem que ser capaz de olhar para um bebê e ver que desde o nascimento, ali a sementinha no pecado. Ele é pecaminoso. Eu tenho que orar? Eu tenho que pedir ao Senhor? Eu tenho que ensiná-lo no caminho? Eu tenho que corrigi-lo? Assim como a palavra nos diz. Até um bebê já nasce pecaminoso. Nós nascemos pecaminosos, irmãos. Não nos deixamos cair naquela ideia de que um bebezinho não tem pecado. Desde esse momento nós temos pecado. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício salvífico em favor dos seus eleitos, nós somos retirados da escravidão do pecado por meio da fé e do arrependimento que o próprio Senhor executou em nós através do seu Espírito Santo. Já não servimos o pecado e graças ao Espírito Santo somos capazes de resistir e crescer em santidade, minando os seus efeitos, mas mesmo assim ainda somos sujeitos às mazelas até o dia da glorificação. Foi aquilo que o pastor estava a explicar aqui. Não há igreja perfeita até o dia que o Senhor nos buscar. Vamos lá. Nós lutamos contra as mazelas do pecado. Mas vejam agora a importância da palavra na vida de cada um e na vida da igreja. Porque somente através da palavra nós minamos o pecado. E se não houver a palavra, irmãos, nós vamos começar a agir exatamente igual àquele que não tenha Cristo. A raiz dos sofrimentos é o pecado original. Também é possível, irmãos, apesar do pecado original, nós podemos desobedecer o Senhor de forma direta, desobedecer os seus preceitos, aquilo que o Senhor entrega na sua lei, nós podemos desobedecer de forma direta e sofrer as consequências da nossa desobediência em coisas específicas. Eu quero ler com os irmãos rapidamente. Primeiro a crônicas do capítulo 21 do 1 ao 13. Primeiro a crônicas, eu vou lendo para a gente ganhar tempo, no capítulo 21 do 1 ao 13. Deus pune Davi pela contagem de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Veja só, Satanás incitou. Satanás não é capaz de fazer a gente pecar. Ele nos entrega tentações. E a nossa inclinação pecaminosa, então, ou pecamos ou buscamos o Espírito Santo e resistimos ao pecado. Mas Satanás não consegue pegar a nossa mão dos crentes e fazer pecar. Ele incitou Davi a fazer a contagem de Israel. Davi disse a Joab e aos comandantes das tropas, ide contar Israel desde Berseba até Dan e trazei meu número para que eu saiba quantos são. Então Joab disse que o Senhor multiplique o seu povo sem vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos servos do meu senhor? Por que o meu senhor deseja isso? Por que traria culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joab. Então Joab saiu e passou por todo Israel e depois voltou para Jerusalém. Joab entregou a Davi o resultado da contagem do povo. Em todo Israel havia um milhão e cem mil homens de guerra. E em Judá quatrocentos e setenta mil homens de guerra. Mas Joab não contou os de Levi e Benjamim, pois achara repulsiva a ordem do rei. Como isso desagradou a Deus, este feriu Israel. Então Davi disse a Deus, pequei gravemente no que fiz, mas agora peço-te que perdoes o pecado do teu servo, pois fui muito irresponsável no que fiz. E o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, três coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Gade foi a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que quiseres, três anos de fome ou três meses de fuga de diante dos seus adversários, com a espada dos seus inimigos ao teu encalço. Ou três dias com a espada do Senhor, ou seja, com uma praga na terra e o anjo do Senhor fazendo destruição por todo o território de Israel. Decide agora para que eu responda aquele que me enviou. Davi respondeu a Gade, estou angustiado demais, prefiro, porém, cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muito grandes, mas não quero cair nas mãos dos homens. Veja, Davi fez a contagem de Israel por orgulho, então ele pecou contra o Senhor. O Senhor não disse a Davi para ele contar, o Senhor já tinha feito essa contagem anteriormente, mas Davi, por orgulho, depois que Satanás o incitou, talvez, imaginemos que Satanás tenha dito, veja o teu grande poder, e ele queria ali tentar sentir um pouco da glória do Senhor, porque os ganhos nas batalhas eram todos creditados ao Senhor, não a força de Davi e o seu povo, o seu exército. Ele faz a contagem de Israel, sem o Senhor mandar, ele peca por orgulho. Só que é interessante aqui que Davi demonstra como nós devemos agir quando nós pecamos, isso é muito interessante. Davi, ele pediu perdão, nós nos arrependemos, nós temos que pedir perdão ao Senhor quando identificamos o pecado. E uma coisa que demonstra uma piedade muito grande em Davi, quando o profeta entrega ali e fala assim, você tem duas escolhas, ou cai na mão dos homens ou cai na mão de Deus. Davi ainda diz assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que Deus é misericordioso. Então, Deus eu sei que vai cuidar de mim, porque eu sou servo dele, ele me buscou também. Ele cuida de mim, ele vai me disciplinar na medida da sua justiça, mas eu não caio na mão dos homens. Então, é muito interessante, ele teve esse entendimento, graças ao Senhor, de cair nas mãos do Senhor. Então, irmãos, muitas vezes nós podemos desobedecer de forma direta, de forma direta, de forma mesmo indireta, a lei do Senhor, talvez por não conhecer, por não buscar ao Senhor. E quando nós desobedecemos também, incorremos em pecado. E o pecado tem consequências, não adianta, o pecado traz consequências. Esse é mais um dos motivos do sofrimento, a desobediência aos preceitos do Senhor. E agora nós entramos já, encaminhando para o final, causas desconhecidas por nós, mas conhecidas pelo Senhor, como está lá em Jó. Vamos ler aqui, novamente, Jó, o capítulo 1. Eu vou ler rapidamente com os irmãos. Lemos 42, agora vamos ler o 1. Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Vou começar a ler, os irmãos vão acompanhando. Estou preocupado aqui com o horário, que eu não fiquei com o relógio. Havia um homem na terra de Uz, o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó teve sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. Os seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra o Senhor no coração. E era assim que Jó procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não o tens protegido de todos os modos? A ele, a sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Mas estende a mão agora e toque em tudo o que ele tem e ele blasfemará contra ti na tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás, tudo o que ele tem está sob o teu poder, apenas não estenda a sua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. São causas desconhecidas. Veja só, Jó, ele começa a passar por um sofrimento e no início do capítulo, Deus não fala nada em desabono, por assim dizer, Jó. Nada que ele tenha feito de forma específica, ele pecou contra mim por conta disso. Senão Deus fala que ele era um homem íntegro que se desviava do mal. Veja, Jó não era perfeito, se desviava do mal, ele também era pecador. Mas nesse momento aqui, Deus traz à luz uma certa integridade ali em Jó. Ele era o homem mais íntegro que havia. E Jó começa a sofrer, começa a sentir de novo a potência do sofrimento que Satanás imputa sobre ele, através da soberania do Senhor, o Senhor deixou com que Satanás tocasse. Nós já sabemos disso. Mas era algo desconhecido para ele. Nem sempre seremos capazes de entender a causa de um sofrimento específico. Isso é interessante. Assim como Jó sofreu sem saber o motivo, ele não tinha noção do motivo ali, tanto que esses questionamentos dele vão nessa linha, né? Nós também iremos passar por certos sofrimentos, talvez sem saber os motivos. Mas podemos descansar na soberana vontade do Senhor, que controla todas as coisas. Nós sabemos que o Senhor estava tendo um outro diálogo, que Jó não tinha noção do que estava a se passar no âmbito celestial. Enquanto na terra Jó não sabia o porquê daquela situação, o Senhor simplesmente estava dirigindo a história de acordo com os seus propósitos e desígnios, dos quais não nos compete perceber de forma total. Nós não somos capazes de entender os movimentos da mão do Senhor, todos os seus movimentos. Nós vemos guerras, nós vemos situações que são difíceis de explicar, sim, nós sabemos que tem consequência lá no pecado, mas muitas vezes nós sabemos, mas Senhor, por que o Senhor andou por isso? Nós não sabemos. O Senhor é soberano, Ele dirige a história, Ele sabe o que faz. E nós somos criaturas, devemos nos submeter. E agora vem a parte final, que é como nós devemos agir em face a um Deus, que permite e até mesmo envia o sofrimento, mas que continua sendo santo, justo e bom. Como que a gente vai lidar com essa situação? Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom e há sofrimento. E às vezes esse sofrimento eu não entendo. Como? Como que o crente lida com isso? Primeiro, reconhecendo quem é o nosso Criador. Novamente, Deus vai levar Jó a tirar os olhos do seu sofrimento. Então, Jó, para de olhar para o seu sofrimento, agora olha para mim, olha quem eu sou. Você realmente imagina, né? Vamos supor, você acha que há algum descontrole nessa situação? Há algo? Deus é o Senhor, ele sabe todas as coisas, ele criou todas as coisas, ele dirige a história. Então, ele faz com que Jó olhe para o Senhor e veja que ele é tão grande, que chega ao ponto de ele falar assim, nem interessa o meu sofrimento, agora eu entendo. Eu não sei do que eu estou falando. Eu vou me apequenar diante desse Senhor. Romanos 11, do 33 ao 36, diz, Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem cumprindeu a mente do Senhor? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, sempre. Quem cumprindeu a mente do Senhor? Quem que foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Irmãos, isso aqui coloca a gente num estado de humilhação e de entendimento de quem é o Senhor. Maravilhoso. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O nosso sofrimento... O Senhor merece algum questionamento da nossa parte por conta do nosso sofrimento? Nós podemos, nós sabemos que através da oração nós podemos falar com o Senhor. Nós podemos derramar o nosso coração diante do Senhor. Mas temos sempre que lembrar quem somos e quem ele é. E como devemos aproximar-nos do Senhor quando certas situações e sofrimentos em nossas vidas acontecem. Romanos 9, 20 ao 21 diz... Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou. Por que me fizeste assim? De novo, irmão. Isso tem que mexer conosco. Será que a coisa formada pode dar alguma ordem? Pode dar algum questionamento fora daquilo que o Senhor nos permite? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, reconhecendo quem é o nosso Criador. Claro que na Escritura nós temos textos, desde Gênesis a Apocalipse, tratando de quem é o Senhor e seus atributos. Muito mais do que essas passagens, somente essas duas passagens. Mas aqui é uma breve reflexão. A segunda, reconhecendo nossa posição de criatura perante o Criador. Em Lucas 18, do 10 ao 13, nós temos aqui esse texto. Dois homens subiram a um templo para orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós já somos salvos pelo Senhor, graças ao Senhor por isso. Mas nós temos que entender, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Mesmo tendo sido salvo pelo Senhor, quantas vezes nós não caímos em não obedecer ao Senhor. Então, às vezes nós pensamos, eu acho interessante, o pastor Paulo Júnior, ele fala, tem um estudo lá qualquer que ele ouviu falar também, né? Cientistas passam milhares de pensamentos por dia na nossa cabeça. E desses milhares de pensamentos, quantos deles não são pecaminosos, irmão? Nós temos que pedir misericórdia do Senhor todos os dias. Para que ele nos capacite a obedecer a ele. Porque é só através dele. Sem ele, nada podemos fazer. Nada. Esse publicano tinha a visão correta de quem era perante o Criador. Nós precisamos ter a visão correta de quem somos quando a sabedoria de Deus nos atingir. Quando doer, é que a gente exercita o nosso cristianismo de verdade. Quando dói. Nos humilhando perante o Criador. Jó 42.3 Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu relatei o que não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis. E que eu não entendia. Humilhação perante o Senhor. Senhor, eu não entendo. Eu não entendo como certas coisas acontecem. Mas eu sei que o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor é justo. E eu sei que o Senhor é bom. E eu me submeto. Mesmo doendo. Confiando que o Criador é santo, justo e bom. Mesmo quando não entendemos os movimentos de sua poderosa mão. Jó 2.7.10 Diz. Então saiu Satanás à presença do Senhor. Feriu Jó de úlceras malignas. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Estava sentado no meio da cinza. Então a sua mulher lhe disse. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse. Como fala qualquer doida. Falas tu. Receberemos o bem de Deus. E não receberíamos o mal. Isso aqui é outra coisa que a gente tem que ler sempre. Receberemos o bem de Deus. Mas não recebemos o mal. Mas ele é Deus. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó passou pelos mais duros e diversos sofrimentos. E não obteve uma explicação do porquê estava passando por tudo aquilo. O Senhor se revelou a ele. Não para lhe explicar a causa do seu sofrimento. Mas para mostrar quem o Senhor era. O Criador. Aquele que formou todas as coisas. Aquele que nos formou. O ventre. Teceu. Teceu. Diante das tribulações da vida devemos descansar. Pois o Senhor é soberano sempre. E nos dará graça suficiente para ultrapassar as tribulações. Em João 16.33 diz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. 1 Coríntios 10.13 diz. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus. Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape. Para que possais suportar. Nem que esse escape seja simplesmente nós entendermos quem ele é. E descansarmos na sua soberania. João Calvino diz uma coisa muito interessante nas institutas da religião cristã. Que foi a sua obra magna. Ele diz assim. Ora, o nosso saber não deve ser outra coisa. Se não abraçar com branda docilidade. E certamente sem restrição. Tudo quanto foi ensinado nas sagradas escrituras. Nós temos que abraçar tudo. Tudo. Até o fato de que muitas vezes Deus não vai nos responder do porquê passamos por certas situações. Ou porque nós estamos vivendo certas situações. Irmãos, para terminar, eu quero ler uma oração. Há um livro interessante, eu gosto muito. Que é o Vale da Visão. São orações puritanas. É o Calma. Nós não nos tornamos católicos. São orações que eles fizeram. Orações para levar a gente a meditar sobre o Senhor. E essa oração é muito interessante. Eu passo a ler então. Deus, a fonte de todo o bem. Ó Senhor, Deus que habita a eternidade. Os céus declaram a tua glória. A terra, as tuas riquezas. O universo é teu templo. A tua presença enche a imensidão. E ainda assim, foi do teu agrado criar a vida. E comunicar a felicidade. Fizeste-me o que sou e deste-me o que possuo. Em ti eu vivo. Movo-me e existo. A tua providência estabeleceu limites. A minha habitação. E sabiamente dirige todos os meus afazeres. Graças te dou por tuas riquezas para comigo em Jesus. Pela nítida revelação dele em tua palavra. Na qual contemplo a sua pessoa, caráter, graça, glória, humilhação, sofrimentos, morte e ressurreição. Dá-me sentir a necessidade de sua contínua presença salvadora. E clamar como Jó. Sou indigno. Como Pedro. Estou perecendo. E como publicano. Ser propício a mim, pecador. Subjuga em mim o amor ao pecado. Faz-me conhecer a necessidade de renovação. Bem como de perdão. Para que eu possa servir-te e desfrutar de ti para sempre. Venho a ti pelo nome irrecusável de Jesus. Nada tendo de meu com que pleitear. Nenhuma obra, dignidade ou promessa. Muitas vezes tenho me desgarrado. Tantas vezes me opondo deliberadamente a tua autoridade. Outras quantas abusando da tua bondade. Muito da minha culpa advém dos meus privilégios religiosos. De meu pouco apreço por eles. De eu não os usar em meu benefício. Mas não faço pouco do teu favor. Nem desprezo a tua glória. Grava em mim uma profunda consciência da tua onipresença. De que estás junto aos meus caminhos. Ao meu andar. Ao meu deitar. E ao meu fim. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, não é? Que Deus possa fazer isso na nossa vida. Que nós possamos compreender o poder dessa palavra inspiradora. E que nós possamos viver de acordo com ela. É isso que é ser cristão. Viver de acordo com a santa vontade de Deus. É nos tornar pequenos. Para que Deus se faça grande nas nossas vidas. Esse é o propósito. Esse é o propósito do cristianismo. Vamos orar. Vamos encerrar o culto desta manhã. Agradecendo a Deus por este momento. Senhor, nós te agradecemos. Pela palavra que foi pregada nesta manhã. Exposta, Senhor a Deus. Para as nossas vidas e o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela vida do Ricardo. Que o Senhor continue a abençoá-lo, Senhor a Deus. E usá-lo no ministério. No nome de Jesus, nós agradecemos por cada irmão, cada irmã que esteve conosco nesta manhã. Agradecemos por aqueles que nos visitam. Que eles possam ter sido, se sentido bem no nosso meio. E que a palavra também possa ter falado ao coração de cada um deles, Senhor. Obrigado por aqueles que nos acompanham através desta transmissão. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor fez, ó Pai. E que o Senhor continuará a fazer, Senhor. Nós somos gratos pelo culto que rendemos ao Senhor nesta manhã. E que o Senhor continue a nos abençoar durante o transcorrer deste dia, Senhor. Concede-nos uma semana também de graça, Senhor. Uma semana de alegria, de paz, Senhor a Deus. De saúde, Senhor. Uma semana, ó Pai, em que nós possamos contemplar as Tuas maravilhas, Senhor a Deus. E que nós possamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai. E as consolações do Espírito Santo, seja sobre todos, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.